Bom dia Brasil, bom dia galera, olha, desde já queria agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pelo apoio, a ficha limpa não para de crescer, não para de subir posições, já é a quinta música mais tocada na Deezer, a 18ª mais tocada do Spotify, primeiro lugar nas rádios do Brasil inteiro, muito obrigado a todo mundo que está dando player, a todo mundo que está escutando e está divulgando. Há muita gratidão e dizer que esse projeto que foi lançado aí, esse primeiro EP, no dia primeiro vai ser lançado o segundo EP, está com mais uma música inédita e mais cinco regravações, esse projeto foi pensado nos shows praticamente que a gente vai amanhecer o dia fazendo, por exemplo o Boteco, Os projetos do Boteco, as festas, os shows onde eu amanheço o dia cantando, então esse trabalho foi pensando nisso, hora que dá mais ou menos ali quando começa a amanhecer, o sol começa a nascer, A gente vai entrar com esse repertório para levar o show até ali às seis e meia, sete horas da manhã, tá? Então não é um projeto oficial do Gustavo, não é um projeto oficial de carreira, é um projeto exclusivamente voltado para os shows, para o Boteco, que a gente canta até amanhecer o dia, para as festas de peão que a gente canta até amanhecer o dia, Então é um projeto exclusivo de shows e eventos, e dizer que a gravação do DVD oficial é dia 15 agora, em Boston, nos Estados Unidos, Boteco em Boston, estamos chegando, Então é isso galera, continue ouvindo muito aí, quando eu fui fazer esse projeto, essas regravações de forró, eu ficava imaginando o tempo todo, rapaz, como que vai ser amanhecer o dia cantando essas músicas nesse ritmo, De forró, e romântico, para dançar coladinho, para sofrer, rapaz, eu fui e gravei, espero que vocês estejam gostando aí, tá? Continue ouvindo e divulgando muito, muito obrigado. Esse projeto não é um projeto oficial, é como se fosse um projetinho de quarentena aí, de pandemia, e a gravação de DVD está chegando, A gravação do DVD oficial, 15 minutos, então continua dando play, continue ouvindo, a todos os fãs, continue impedindo, Ficha limpa em todas as rádios do Brasil, compartilha com seus amigos, com a sua família, posta no Instagram aqui, me marca, que eu estou repostando todo mundo, tá bom? Esse é nóis! Tô aqui doer, no caso eu, tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade, de cabeça errada, eu vou sofrer, mas não vou retrair. E eu vou fly, eu vou fly, eu vou fly, eu vou... E aí